Nos dias 18, 19 e 20 agora de outubro acontece a Conferência Estadual de Cultura no Cacoal Selva Parque aqui no município de Cacoal. Vamos conversar aqui com a Penha. Penha, como é que vai funcionar essa conferência? Quem estará presente? Então, é uma conferência importante para o município de Cacoal, porque a conferência estadual irá acontecer aqui no nosso município. Estará presente vários municípios do estado de Rondônia, cada município trazendo a sua delegação, cada município vai trazer de 10 a 20 delegados para participação na conferência. São mais ou menos 200 delegados que estarão presentes com o tema Políticas Públicas de Cultura e Organização do Sistema Municipal de Cultura. Todas as pessoas que irão participar da conferência, fora os convidados, são pessoas que já fizeram a sua inscrição prévia, porque foram delegados retirados das conferências municipais que aconteceram no decorrer dos meses anteriores. Aqui em Cacoal, nós tiramos 16 delegados da nossa conferência municipal, então esses delegados é que irão participar da conferência e todos os municípios estarão trazendo seus delegados. A partir de que horário começa esse evento? 20 horas é a abertura da conferência, então as autoridades e os convidados para a abertura da conferência pode ficar à vontade. Depois, nos trabalhos técnicos, aí as pessoas que foram eleitas nas conferências como delegados. 2. 5. Obrigado.